E aí pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo sobre comprinhas no AliExpress E antes de começar, eu gostaria de agradecer aos 900 inscritos, yeah! Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve pra gente chegar aos mil inscritos Então galera, o primeiro produto que eu vou mostrar é uma roupa que eu fiquei assim ó, muito, muito apaixonada Que é essa saia aqui Gente, que amorzinho essa saia, nossa Eu tinha visto uma saia na Forever que era tipo um rosinha, só que eu não gostei do rosinha Aí depois eu vi uma saia rosinha, só que eu não gostei do modelo que ela era E aí eu, AliExpress? Porque quem já viu alguns vídeos aqui sabe que eu não compro no AliExpress só porque é muito barato Mas também pela variedade de coisas que tem lá Porque às vezes nem é tão barato assim, só que é uma coisa que eu não acharia em nenhum outro lugar E aí eu acabo comprando no AliExpress E foi o caso dessa saia, porque eu não achei em nenhum lugar, gente, em que eu queria ir lá e eu encontrei E meu, ela é tipo como se fosse um jeans, né Ela custou R$45,00 e ela é o tamanho S, que seria o tamanho P E assim, eu não achei que ela ficou apertada, mas eu achei que ela ficou assim no limite, sabe Eu tenho 1,54 de altura e peso 45kg e tipo assim, se eu engordasse, sei lá, uns 4, 5kg Ela não ia servir mais, porque ela ficou assim, justa, sabe Ela não ficou assim, tipo apertada nem nada, mas que não falei, tá no limite, sabe Se eu engordar um pouquinho, ela não vai servir, né Porque a modelagem lá da China acaba sendo menor do que as confecções do Brasil Então se você pesa mais de 50kg, eu acho melhor você comprar o tamanho M Ela tem bolsinhos aqui atrás, ela tem bolsinho aqui na frente E uma coisa que eu esqueci de contar, é que quando eu comprei ela, esse botão aqui, ele veio fechado É, lá no, na parte, na página dele, lá no site, eu já tinha lido os comentários As pessoas tinham falado que vem, tipo assim, com o botão fechado E, tá vendo aqui, eu tive que tipo, pegar tesouro e cortar, mas tipo, nada demais, sabe Fora isso, a saia é perfeitinha, dá pra colocar cintinho A segunda coisa que eu vou mostrar, eu comprei de presente pro meu irmão Ele faz aniversário dia 15 de dezembro, então seria um presente, tipo, de Natal Meio aniversário, assim E é uma coisa que, assim, eu ia comprar uma pra mim e uma pra ele Só que eu pensei, bom, vai que vem errado e eu não gosto e... Enfim, galera, é isso daqui Tcharam Aaaaaah Uma pantufa da Ivy, do Pokémon, Senhor, meu Deus do céu É, teve aquela super febre, assim, de Pokémon GO e tal E eu fui procurar algumas coisinhas no AliExpress Pokémon E, meu, isso daqui é simplesmente sensacional É tipo, meu Deus Eu não lembro que tamanho que eu peguei da numeração Mas eu vou deixar aqui embaixo Mas ela custou 30 reais Tipo, 10 dólares Ah, meu Deus Mano, eu tava com muito receio de comprar isso daqui Porque 10 dólares uma pantufa é barato, gente Uma pantufa, assim, tipo, de desenho, essas coisas Normalmente nas lojas é, tipo, mais de 100 reais Então, eu confesso que eu fico muito receio dela vir feia, rasgada Com, sabe, ser ruim Só que ela é, tipo, muito bem feita O tecido dela A carinha é igualzinho o Pokémon, sabe Não é, tipo, um desenho zoado, sabe E eu tava com muito Aqui embaixo, ó Tá vendo esse negócio aqui? É o solado dela É super grosso Não é aquelas pantufas que você põe e sente o chão gelado, sabe Nossa, foi uma coisa que super me surpreendeu E eu fiquei, tipo, caralho Mano, é muito bom isso daqui Bom, a terceira coisa que eu vou mostrar também é uma roupa É de uma série que eu adoro, assim Nossa E toda vez que eu falei, né Toda vez que eu quero comprar alguma coisa de série Alguma coisa muito específica Aí eu vou na AliExpress Porque eu sei que não vou achar na minha cidade Nenhuma loja A blusinha é essa daqui, galera Uuuuh Gente, é de Prison Break Tipo assim, eu adoro essas blusas de série Que não é, tipo assim, sei lá, o nome da série Ou, tipo, só uma estampa Eu gosto também Por exemplo, tem aquela de The Walking Dead Que eu mostrei aqui Só tá escrito The Walking Dead Mas eu também gosto dessa daqui Que, tipo Não é simplesmente o nome da série, sabe É uma coisa que, assim Se você não assiste Provavelmente você não vai saber que é da série E ela tem, tipo Gente, na hora que eu vi essa daqui Nossa, eu gostei muito Principalmente dessa cor cinza Ela foi R$40 Não é tão baratinho, né Mas, que nem eu falei Mais pela variedade que eu comprei E não pelo preço também Então, mas assim Acho que R$40 não é um absurdo, sabe Eu acho que, assim Talvez seria o preço de uma blusa de série Então, galera A próxima coisa é um boné Muito fofinho Que eu comprei Gente, eu fiquei encantada com esse bonézinho Ele é muito fofinho Ele é de camurço, assim Aquele tecido gostosinho E, meu Quando eu tô no AliExpress Eu começo a viajar loucamente Sério, tipo Eu tava procurando uma toquinha Sabe aquela toquinha Escrito Bad Hair Day Acho que é isso Ou This is a Bad Hair Day Alguma coisa assim, sabe E aí eu comecei a procurar Assim, achei Inclusive, tá lá no meu carrinho Não comprei ainda Aí eu vi umas toquinhas Que tinha um alienzinho Aí eu vi tocas rosas Aí eu vi boné Eu paro É esse Eu quero Gente, ele é muito amorzinho Muito E eu fiquei super feliz Porque ele chegou Acho que, sei lá Dia 16 Não sei Isso, acho que ele chegou Dia 16 de dezembro Dia 17 Eu fui pra praia Então, tipo Que felicidade, galera Ele custou R$18 Eu acho que é barato, né Pra um bonezinho deles Assim É super bem feitinho A costura dele E ele também tem essa partezinha Aqui atrás Que é muito boa Que dá pra você regular Tipo, você tira aqui assim E vai regulando A última coisa que eu vou mostrar, galera É esse óculos aqui Que ele custou R$3 Deu R$9 Na verdade, deu tipo R$2 E sei lá R$70 E pouquinho E deu R$9 E na verdade Esse óculos eu compro Porque eu faço óculos de grau Pra mim Ó Meu antigo Antigo Que eu estou usando atualmente É esse daqui Só que eu sempre faço Tome de vista Tipo, em março Fevereiro Então eu sei que eu vou ter que trocar Então eu já fiz E já comprei Esse daqui Que ele é quase a mesma coisa Ele só é Fosco Tá vendo aqui Essa parte aqui, ó Ele é fosco E o que eu tenho não é Na real Eu queria o igualzinho a este Só que Eu comprei esse de errado Porque eu tenho esse dom De comprar as coisas erradas, né Mas então, galera Por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Das comprinhas E deixa seu like aqui Se você gosta desse tipo de vídeo Pra eu continuar fazendo vídeo De comprinhas no AliExpress E é isso aí